Tem as pessoas certas para o sucesso do seu negócio? E o AI People Agenda. Ter as pessoas certas, com as competências certas, num lugar certo, pelo custo certo, a fazer as coisas certas. Sabemos que o desenvolvimento de uma estratégia de talento pode ser desafiante. Para o ajudar, desenvolvemos a AI People Agenda. Uma experiência interativa, que lhe permite auto-avaliar o estado atual de desenvolvimento das políticas de gestão de pessoas, em alinhamento com o que são as melhores práticas no mercado, traçando objetivos para o futuro. Com a AI People Agenda, conseguimos ter uma visão holística da agenda das pessoas da sua organização. Onde está neste momento? Onde quer chegar? E como lá chegar? Durante a sessão, que é liderada por si, apoiamos a conversa nas quatro alavancas de crescimento. Planeamento de recursos humanos e organizacional, expectativa e envolvimento dos recursos humanos, tecnologia e transformação, mobilidade de recursos humanos. Em cada uma, faremos uma avaliação do estádio de desenvolvimento atual e também uma previsão do estádio futuro que quer alcançar. Conduziremos uma discussão estruturada sobre os objetivos mais relevantes e os principais desafios que a organização enfrenta. Partilharemos consigo os nossos insights, nomeadamente benchmarks sobre os tópicos em análise e informações sobre como outras empresas superaram desafios semelhantes ao longo da sua jornada. Em função do seu ponto de partida, a AI People Agenda propõe um leque de atividades a implementar na sua organização, de forma a atingir o estádio futuro definido em cada alavanca de crescimento. Identificadas as atividades mais adequadas às suas necessidades, iremos colocá-las numa matriz de urgência e impacto que tem na sua organização. O resultado será um relatório que lhe dará uma visão de conjunto, presente e futuro, da sua gestão de pessoas, com um plano estratégico das atividades que permitirão alcançar as metas traçadas. O nosso papel enquanto consultores proporcionou-nos a oportunidade de ajudar inúmeras empresas, dos mais variados setores, indústrias e dimensões, a fomentar o seu próprio desenvolvimento. Queremos desenhar consigo um roadmap que possa servir de farol para o guiar na viagem da situação atual para o futuro desejado na sua agenda das pessoas. UI People Agenda Está preparado para o trabalho do futuro?